Caminda e Aceita Gré, nós formamos um time tremendo, e nós temos... O finalista, Rui da Marcela. Conta-nos, para você com um banho de celebração aqui, que é onde vai a luz e sem fim durante esse time de reina, e de diferentes ocasiões também nós nos animamos a fazer uma boa apresentação, felicitação com a participação que só temos a altura de ajudar o carnaval. Exato, feliz anoche para nós, televidentes, para mim, experiência, guida uma experiência inolvidável, então, tem algo que eu gosto do carnaval, tem algo de minha paixão, tem algo que eu gosto de apresentar, atividade, coisas com alegria, com glitter, eu quero dizer que tem algo com a mim, principalmente, tem algo com a que eu conheço a mim mesmo, como assim, eu vou ficar com a experiência, com a participação, com a gente, com a turma, mas, em mim, eu passo a roupa e grita, então, eu espero que o carnaval tenha que dar uma luz para nós, para nos ensinar, para nos engrandecer nosso carnaval, e, por isso, nós corsobamos, a nossa é, a atividade é fiesta cultural, aqui, só nós meseras, e dêem grande, e tem união, dentro desse noturno, é outra atividade, não está, mas, com a cultura, com a local, com a de nós. Eu quero, para vocês, apresentar tanto com os bons, é a noite, estava tão a noite, hobby largo, sim, reina, prensa e pancha, mas, por mim, a roupa, talento, roupa, criatividade, com a hora de apresentar, para vocês, e eu quero, em reina, para vocês, mas, como vocês estão, nós mesmosやってmos, eu estou orgulhoso, nós mesmos, com a coisa que nós mesmos, com a coisa que nós mesmos, e, com a gente espera, com a coisa que nós mesmos, que, fazemos de dia, é, experiência com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, por nós, com a gente, e, chegando, a gente, nós mesmos, ainda, que vai começar. que vai me encher, vai me encher, vai me encher, vai me encher como um homem. Ok, graças a vocês, agradeço a vocês também, com a participação, com um bom futuro, está brilhante, você tem a esperança. Obrigado, irmão, feliz noite, adeus. Ah, e nós temos... Pancho.